Mas eu te pego, já sei o que faço Te busco, te vendo, te vejo, te abraço Mas eu te vejo na hora, eu te caço Te aperto, te prendo, te cerco, te laço Quero saber o que fazer Eu tô querendo ficar com você Quero saber, me diz por favor Qual o segredo pra ter seu amor Se precisar te levo na praia Eu pago pra ver aonde vai dar Meu casa, comida e até pago pensão Assim revelou meu coração Mas eu te pego, já sei o que faço Te busco, te vendo, te vejo, te abraço Mas eu te vejo na hora, eu te caço Te aperto, te prendo, te cerco, te laço Mas eu te pego, já sei o que faço Te busco, te vendo, te vejo, te abraço Mas eu te vejo na hora, eu te caço Te aperto, te prendo, te cerco, te laço Quero saber o que fazer Eu tô querendo ficar com você Quero saber, me diz por favor Qual o segredo pra ter seu amor Se precisar te levo no altar Eu pago pra virar onde vai dar No caso a comida até pago pensão Assim revelou o meu coração Ah, se eu te pego já sei o que faço Te busco, te vendo, te deixo e abraço Ah, se eu te beijo na hora eu te caço Te aperto, te prendo, te cerco e te laço Ah, se eu te pego já sei o que faço Te busco, te rendo, te cerco e te abraço Ah, se eu te pego já sei o que faço Te busco, te rendo, te cerco e te abraço Ah, se eu te beijo na hora eu te caço Te aperto, te prendo, te cerco e te laço